Ai, bate meu dedo. Oi, agora me apresentando. Meu nome é Flávia Lipe, eu sou uma Executive Life Strategist. Eu estou falando inglês mais devagar, porque tem algumas pessoas que não falam inglês. Em português eu sou uma pessoa que cria estratégias de vida, carreira e negócios para executivos e pessoas que querem ter uma equação plena e saudável e feliz e construída por ela mesma na vida. Aqui eu estou compartilhando com vocês o meu MBA pessoal, que é como eu fui construindo os conhecimentos que eu fui adquirindo na vida e como eu fui guardando isso. Então eu tenho anotações de mais de 25 anos, eu tenho o hábito de ler, riscar o livro, que tem gente que detesta, mas eu gosto muito. Eu risco ali, marco a página, passo para o computador, ele vira uma biblioteca pessoal das partes mais importantes do livro e assim eu posso doar os livros depois também. Então eu estou compartilhando com você não só livros, mas cursos, ideias, pensamentos, e você vai ter inclusive a fonte original de cada coisa que eu estou compartilhando aqui. Hoje eu estou compartilhando com você meu livro, Detox Mental, eu tenho outros livros em forma de caixa e livros também tradicionais. Você pode comprar esse livro em qualquer livraria do Brasil ou então no site aqui da editora, do Paulo Tadeu, a editora Matrix, que faz essa publicação dos meus livros há muitos anos. A pergunta de hoje é, você já usou conhecimentos fora da sua esfera de compreensão para transformar a si mesmo, os outros e o planeta? A pergunta para facilitar para você? A ideia é que você responda aqui, para que eu possa compartilhar o seu conhecimento e o seu pensamento com outras pessoas e você começar a fazer parte do meu MBA pessoal também, certo? E assim eu posso compartilhar o que você pensa para milhares de pessoas também. O que significa você achar uma transformação pessoal através de algo que você desconhecia, que está fora da esfera do seu conhecimento? é você quebrar paradigmas, é você deixar de ser a pessoa extremamente racional e que quer uma resposta lógica, específica, como se diz, bem estruturada de algo e você passar a olhar com uma esfera que não é sua, de um tema que não é seu, para quebrar a certeza que você precisa ter na vida. Quando você faz isso, você se dá o direito de ser você mesma. Não existem pessoas racionais e pessoas emocionais. Existem pessoas que estão presas na sua mente. Todos nós somos racionais e emocionais. Está aí a coerência cardíaca para provar isso e os três cérebros que temos, que são o mental, o do coração e do sistema digestivo, que tem os mesmos neurônios que são interligados. Então, você também pensa com o seu estômago, você também pensa com o seu coração, você também pensa com a sua cabeça e também você sente com todos eles e você digere com todos eles. Então, você quebrar paradigmas te dá a chance de evoluir como ser humano e definitivamente quebrar a certeza de o que você sabe é o melhor ou você precisa entender de onde veio. Muita coisa a gente não sabe de onde veio. Tem gente que não acredita em milagres. Sabe qual é o milagre cotidiano para mim? É você conseguir acordar de manhã e dormir à noite sendo uma pessoa gentil, serena, cordial e feliz. Isso para mim é um milagre. Sabe por quê? Como é que uma pessoa consegue ser tudo isso com o mundo que a gente tem hoje? E quantas milhões de pessoas conseguem? Obviamente que você busca por isso. E as suas ações também podem fazer com que o seu caráter fortalecido, com a sua força, que esse milagre aconteça. E você tem várias maneiras de entender um milagre. Quebre seu paradigma, compartilhe comigo, escreve aqui embaixo para eu compartilhar suas ideias também. Beijo.